Hoje é cara ouve? Extremamente, extremamente Extremamente Desagradável Como isso está? Então, com o apoio da iServices, que é líder de mercado em reparação É, 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 é ecrãs, smartphones e ecrãs de computadores Ok, e hoje temos Ruba na Rua É que eu ontem fiquei a meio, não é uma nova edição, é a continuação da anterior Mas já são muitas, isto não é uma rua, é um bairro É a terceira É a terceira, na verdade, tal como aconteceu com o Gustavo Santos E eu vou fazer igual, depois disto prometo que passo um ano sem falar sobre ele Ah, bem, mas também para este andar em novembro já não diz ninguém sobre quem falar, não é? Parece-me arriscada essa promessa, João Não, eu creio que não, em princípio o Ruban também agora vai parar de dar entrevistas Até porque já foi a todos os programas possíveis Aliás, esta entrevista à Maria Serqueira Gomes já foi um bocadinho a mais Porque parecia um recapitular das anteriores Não assumi anteriormente, já quando falei com o nosso querido Manuel Luís É uma pessoa que marca a minha vida Digamos que isto foi uma espécie de best-of Falando em amor, e tu já respondeste isto algumas vezes E eu sei qual é a tua resposta Então para que é que perguntas? Sabemos todos, Maria, já sabemos todos Mas ainda bem que falas de amor Para deixar aqui claro que apesar de ontem termos falado De todas as semelhanças que existem entre mim e o Ruban Também há diferenças grandes entre nós E não se ficam pelo tónus muscular Que isso é óbvio O romantismo, por exemplo, do meu lado temos isto Quão romântica é, Joana? Zero Do lado do Ruban, porém Eu considero-me um homem extremamente romântico Já o era nessa mesma época Acho que continua-se-o agora E a música Também dá para o nosso karaok Outra coisa que nos distingue é o amor ao clube Então mas não são os dois adeptos do Porto? Somos, quer dizer, pelo menos eu sou E o Ruban era, disso tenho a certeza Se vocês soubessem como é que eu encontrei Este Guna Este Guna Na claque dos dragões Em Espanha Em Espanha E eu não quis acreditar Era eu? Ainda és tu Eu interrompo só para dizer que não faz qualquer sentido Maria Ciscaira Gomes ser do Porto há 30 e tal anos E achar que é claro que se chama os dragões É que eu ia ser o super ou o super dragões Os dragões é que nunca, não é? Parece um programa infantil Vamos ver os dragões Mas pronto Ela está ofendida Sou eu a ser picuinhas E isto realmente não interessa Foi uma parte A forma como manifestamos o nosso amor ao clube Eu e o Ruban é que é bastante diferente Digamos que neste caso A romântica sou eu Quão fanática? Muito De dar pontapés em coisas Tenho que confessar, é verdade De um lado há paixão irracional Do outro há ponderação E é assustador Que a paixão irracional seja do meu lado E não deste ex-membro do super dragões Dos dragões Quanto a esse meu lado De ir ver os jogos Ou de acompanhar o Porto Foi uma coisa Que eu deixei de fazer Mesmo antes desta pandemia começar Porque deixei de me divertir Da mesma forma O que é isso? Eu gosto das gamas fotos lá atrás É uma foca Ou é uma gaivota? Agora sim Devia ter entrado aquela pianada bem triste De ontem, lembram-se Porque isto é que dá vontade de chorar Isto sim O testemunho na primeira pessoa De alguém que deixou de se divertir no futebol Eu não sei quanto a vocês Mas isto é das histórias mais tristes Que eu já ouvi Dei por mim A pensar Ah e tal Eu ia vestir esta camisola E se calhar Não posso para esta camisola Porque depois vou lá chegar E pedem-me algumas fotos E se calhar esta camisola Se calhar não E depois estou a ver o jogo E a pessoa que está ao lado Até está a filmar E quer me filmar a mim também E tudo aquilo Que era um acontecimento Tão divertido E tão libertador E que me fazia bem Passou a ser uma preocupação E passou a colocar-me pressão E deixou de ser divertido Percebes onde eu quero chegar? Percebo Sabem onde é que este problema começou? Ou não sabem? Então Dei por mim A pensar Cá está Má ideia O futebol não é para pensar Ruben O futebol é só para sentir Ou achas que se eu pensasse Fazia uma coisa destas O Sérgio Oliveira marcou o golo Eu deslizei de joelhos pela minha sala Como se tivesse acabado de marcar O Ruben quer com tanto afim De afirmar-se como um pensador Que começou a pensar demais Até em coisas que não são para pensar A minha dúvida é só uma Ele terá medo de ser visto Com uma t-shirt A dizer tipo Graças a Deus não nasci Lampião Ou com uma camisola Que não combina bem Com o padrão das calças Eu tenho um discurso Aqui na minha cabeça É quase que o meu raciocínio Era mais rápido Do que a minha oralidade Então as palavras Estão todas aqui Só que elas não saem No tempo certo E às vezes pensas Tinha aqui uma resposta tão boa Tinha aqui um discurso tão bom E com aquelas hesitações todas Não teve a mesma força É pianada sim Sim, sempre, sempre Aqui temos outra diferença Não é como toda a gente Já reparou A minha oralidade É mais rápida Que o meu raciocínio O que é ainda pior Eu acho Ruben Eu preferia ser como tu Porque ele pensa mais rápido Do que fala Não é o que lhe permite Dizer só coisas acertadas Eu como se pôde ver Na tal entrevista Falo mais rápido Do que penso O que normalmente dá a geneira Porque a minha boca está a mexer Mas o meu cérebro Não está a par Do que se está a passar Aqui embaixo Mas nem tudo são vantagens O facto da oralidade Do Ruben Ser um pouco mais lenta Faz com que ele se demore Muito em cada questão Mesmo muito Analisemos a resposta À pergunta Já foste assediado Já Já Eu acho que Que é assim Repara numa coisa Estamos a falar No meio de gente bonita O assédio Seja em que campo for Pode existir Quando alguém está interessado Noutra pessoa E a partir do momento Que eu não sei A escolha sexual Que tu tens Há um direito do meu De tentar Educadamente E é um direito Da outra Da outra pessoa Dizer-me Olhe Sim Não E dar-me uma justificação Ou não Certo? Certo E podes dizer assim A Ruben Olha Conhecemos hoje Que às vezes já está comigo logo E eu posso dizer assim Olha Maria Desculpa Mas eu hoje Tenho que já estar Com os meus pais Não posso Ou se calhar Pode ser Olha Maria Não me leves a mal Se calhar estás a confundir as coisas Eu sou gay Portanto se calhar Não vale a pena entrarmos por aí Não precisava De uma explicação detalhada Sobre o que é o assédio E como funciona Todas as suas facetas Ruben Mas obrigada na mesma Isto parecia ao capítulo 1 Do livro Assédio para Totós Qualquer pergunta simples Na verdade Implica uma explicação De 3 quartos de hora No mínimo Querem experimentar Façam lá uma pergunta Vou fazer Ruben Porquê é que te queixas Das associações à Cristina Ferreira E depois publicas Fotografias com ela Isto em princípio Preparem-se Porque vai demorar Porquê é que não posso colocar? Não Portanto podes Mas porquê é que não posso colocar? Porquê é que eu Estando Não só pelo cansaço Das críticas Porque também não tenho Que ser unilateral Porque não tenho Que levar só Não tenho que bater sempre E chega um ponto Que se eu não colocasse Essa foto Eu estou a permitir Que aqueles que me criticam E que batem Que tenham de facto razão E que dominem a minha vida E a minha liberdade Eu estava de férias Estive em Ibiza Tranquilo De repente A Cristina Vai Eu sabia Que ela Sim Mas normal Nem foi Estou com ela Eu não vou comunicar Porque tenho medo Daquilo que vão dizer Porque estive com ela Sim Passaram sete minutos Sim Passaram sete minutos Nesta explicação Ó Ruben Nem na cadeira de fotografia Que nós tínhamos lá No nosso curso De ciências da comunicação Demorávamos tanto tempo A analisar uma imagem Mesmas que eram Daquele muito famoso fotógrafo Joshua Bernoliel Quanto mais uma Enquesto e a Cristina Encontra luz num barco Bom A verdade É que já sabíamos Que o Ruben Pensa sempre muito bem Antes de publicar Seja o que for Comporta-se sempre Como se estivesse Na pergunta final Do quem quer ser milionário E usa as ajudas Do público e do telefone Tenho uma irmã Tenho a sorte também Em ter uma irmã Que vai acompanhando Todo o meu processo E que é a minha consultora Há pouco falavas Em inseguranças Que foto coloco Qual a legenda Qual as calças Qual a camisa Consultas diárias É com ela que eu falo Consultas diárias Ouviram bem Eu imagino a exasperação Da irmã Estou assim Ruben Outra vez hoje É pá Põe umas calças quaisquer Todas te ficam bem Não é? Grande vantagem de seres modelo Tudo está sendo também Se tu pá Legenda Legenda para a foto Sei lá Assim de repente Olha Põe qualquer coisa em inglês Tipo I know Babies everywhere Ah estás a beber café na foto Então pera Põe assim Dirty chai Almond milk latte Vais ver que rende para cima De seis mil likes Se vocês Ana e Inês Recebessem uma chamada Do Ruben Rua Não atendia Então Que isso fosse sobre ti Porquê? Coitado Não, não Mas pronto Imagina que ele vinha em paz Recebeu uma chamada dele A pedir destes conselhos Para legendas de fotos No Insta Como se diz agora O que é que sugeriam? Imaginem que a foto é Deixa cá ver se eu mau calhas É o Ruben em tronco Nú Com um ar sedutor Então Heaven is not a place Too far away Ah O que é que acham? Bom E tu Ana? Deixa-me pensar Talvez noutra língua Não sei Em espanhol Vou-lhe Empezar a portar-me bien Com algum emoji Com um emoji de anjinho Não? Ótimo Um angelito Muito forte Sim senhora A irmã do Ruben Se não se põe a pau Fica sem lugar de consultora Esperem O que é aquilo ali ao fundo? Estão a ver ali Ah é o pianista outra vez E às vezes no final do programa Comentamos isso A dizer Ah tu Muitas vezes dizes Ah tu agora vais ter com os teus filhos E tens a tua família E eu vou para casa Vou para casa e não tenho ninguém Certo Já está Mais um drama Não é? Isto lembrou-me um anúncio Que agora passa aí a toda hora Mais um drama Irritante Ontem era porque foi para a escola Onde se chama tio Aos encarregados de educação Dos nossos colegas Hoje é porque tem 35 anos E é dos solteiros Mais cobiçados do país São desgraças a mais Para uma pessoa só E como se não bastasse tudo isto Há ainda as críticas De nós e que nos quer ver Naturalmente Estamos sob esse escrutínio público Em que as pessoas dizem Gosto Não gosto Não gostei Quero ver Não quero ver Achei que fez isto mal Achei que fez isto bem Agora Muito honestamente que eu sinto É que é uma crítica que não é honesta Acho que é uma crítica enviesada Acho que é uma crítica parcial Acho que é uma crítica Em que As motivações que estão por trás dela Não são apenas o meu trabalho Enquanto o apresentador Estamos sob escrutínio público Tudo bem As pessoas podem dizer Gosto Não gosto Gosto mais ou menos Quero ver Não quero ver Agora Se não gostarem São críticas desonestas Enviesadas Se disserem bem Em princípio está tudo ok Eu sou igual também Com os críticos Mas na verdade O Ruben é o maior crítico De si próprio Acho que ele é mais cruel Do que qualquer espectador É um formato semanal De tantas horas Em indireto Faz com que As pessoas de facto Vejam quem tu és Depois podem não gostar ou não Podem não gostar ou não Há uma terceira hipótese Ruben Que é gostarem Há que ver o copo meio cheio Falaste da gaguez Eu acho que também Há muitas pessoas Que nunca repararam Bom Porque senão Já não tinha trabalho Neste momento Ah eu acho que tinhas Agora digo Sem ponto de ironia A sério Que a gaguez Seria o menor dos problemas A Maria João Seixas Por exemplo Lembram-se Sim Uma longa carreira Indivisiva Sendo gaga Eu só não sei Se esse percurso Começou da mesma forma Que o do Ruben A televisão mais uma vez Foi algo que eu nunca Tinha imaginado E que me apareceu Do nada Percebes Algo do género Olha Podes fazer isto sábado E tu Faz ali uma análise rápida Do que é que eu posso perder O que é que eu posso ganhar Bora lá Ora às vezes também recebo Assim convites inesperados Para o fim de semana Mas normalmente é só Para ir a um brunch Para fazer diretos de 6 horas Nunca me aconteceu Felizmente Também não quero Isto é bom Para calar as más línguas Que andam por aí a dizer Que foi a Cristina A levar o Ruben Para a TVI Não sei o quê Tudo falso Percebes agora Quem me ligou Foi o Nelson Ned Perguntando O que é que você vai fazer É bom para o Karaoques Domingo à tarde E lá foi o Ruben Apresentar o Domingão Ou Somos Portugal Confunde os dois Extremamente desagradável E agora volto aqui A lembrar que Joana Marques prometeu Não voltar a falar De Ruben Rua Durante Um ano Um ano? Ah é um ano inteiro? É só falas em outubro de 2022 A partir de 27 de outubro 27 de outubro Provavelmente via 27 de outubro Faço um de meia hora Extremamente desagradável Com o apoio De iServices Líder de mercado Nos serviços De reparação De smartphones Samsung Xiaomi iPhones E outras marcas Saiba mais Em iServices.pt